Música Quantas serenadas eu tenho que perder Pois meu cavaquinho já não pode mais gerir Quanto sacrifício eu tive que fazer Para dar a prova pra ela do meu caberê Com a boca aqui do meu cavaquinho Fiz uma aliança pra ela com prova de carinho Com a boca aqui do meu cavaquinho Fiz uma aliança pra ela com prova de carinho Quantas serenadas eu tenho que perder Pois meu cavaquinho já não pode mais gerir Quanto sacrifício eu tive que fazer Para dar a prova pra ela do meu caberê Música 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 Quantas serenadas eu tenho que perder Pois meu cavaquinho já não pode mais gerir Quanto sacrifício eu tive que fazer Para dar a prova pra ela do meu caberê Música Para dar a prova pra ela do meu caberê Música 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 Música